A alternativa que contém exemplo de metáfora. Então, vamos lá, vamos observar aqui. Metáfora, tá? Então, a querela acerca da redução da maioridade penal. A querela, discussão a respeito disso. Beleza? Ok, então, acerca da redução sobre um assunto. Ok, uma linguagem literal. Porém, não se sustenta sob o ponto de vista de uma ética da autoridade. Linguagem literal, não temos metáfora aí. A relação entre a violência e a imputabilidade penal é um sofisma. Então, nesse caso, quando se diz sofisma, mostrando simplesmente que é algo falacioso, errado, é um erro, beleza? É isso que ele quis dizer. E letra D, serve para lançar uma nuvem de fumaça, vai efetivamente, literalmente, pegar uma nuvem de fumaça e a encobrir a questão flucral. Então, vamos pegar essa questão flucral aqui, tá? E vamos jogar uma nuvem de fumaça? Não, na realidade, é aquela pessoa que se esconde, beleza? É aquela relação de se esconder. Por isso, a alternativa D, não há uma nuvem de fumaça, efetivamente, para encobrir a questão flucral. Beleza? Literalmente, não. Mas, é uma forma de se esconder, de se encobrir alguma coisa. Beleza? E a gente acaba lançando mão dessa linguagem figurada à metáfora, à questão alternativa D. e a gente acaba lançando uma nuvem de fumaça, e a gente acaba lançando uma nuvem de fumaça,